Olha quem voltou, meus amores! Tava com saudades de mim? Tava com saudades de mim da minha pessoa? Eu estava cheia de saudades de vocês. Então eu vou começar dizendo que esse vídeo vai ter um barulho, por quê? É Natal, entendeu? É noite de Natal e o meu bairro tá pegando fogo, né? Com o povo aí, ó, comemorando. Então vocês vão ouvir fogos, vão ouvir gritaria, vão ouvir funk. Vão ouvir tudo aqui desse vídeo, tá bom, minha amiga? Feliz Natal! Vitória Distribuidora, lindos do meu coração. Cris maravilhosa, Cris linda, a equipe toda da Vitória me mandou os produtinhos. E eu quero fazer maquiagem da noite de Natal com vocês, usando esse produtinho da Vitória Distribuidora. Que, claro, que é da Abelha Rainha, né, meus amores? E deixa eu pegar uma esponjinha aqui. Ô, Ellen, cadê meu estômago de maquiagem? Nossa, gente, tá muito barulho aqui, juro, tá muito barulho. Por favor, relevem. Vamos começar essa maquiagem. Ó, os produtinhos que a Vitória Distribuidora me mandou. Ó, tá tudo lacrado ainda, tá vendo? Ela mandou, eles mandaram pra mim o Blush Seduction. Blush em pó, que eu amo. É, eu usei aquela linha da Shiny Colors, lembra? Muito antiga, eu adorava. Esse aqui também é em pó, então eu gosto mais do que em creme, essas coisas. Iluminador Entardecer, tá? Aí tem dois pós aqui, ó, dois pós solto, que é o Porcelana 05 e o Porcelana 02. E, sinceramente, gente, é uma diferença muito pouca, sabe? De cor, assim, de 2 pra 5. Eu achava que ia ser, tipo, um 2 super claro e um 5, tipo, super escurão, mas não é. Vou mostrar pra vocês depois. Eu achei muito próximo um tom do outro, sabe? Não tem tanta diferença de tom. Enfim, e esse batom aqui que ele mandou é um batom nude, tá? Tudo na mesma linha, ó, daquela linha R, a embalagem pretinha, ó. Tudo na mesma linha, a belerainha. Bora testar tudo. Vou começar passando uma basezinha. Vou dar essa daqui da Shiny Colors, ó. Essa daqui que é mais naturalzinha. Como é noite, na verdade, gente, a gente não vai sair pra nenhum lugar. Não, meu Deus. Não, não vamos sair pra nenhum lugar, mas... A gente tem essa tradição aqui em casa de fazer, né? O negocinho nós quatro mesmo. E a gente gosta de passear amanhã, dia 25. Aí a gente sai pra algum lugar. Olha lá o barulho, olha o barulho, olha o barulho! Essa base, ela não tem muita cobertura, tá? Ela é uma base levezinha mesmo. Que eu gosto bastante, tá? Não vou mentir. Eu gosto muito do efeito dela na minha pele. Amanhã é um dia. Eu vou usar ela também pra gente passear. Porque ela tem essa cobertura levinha que eu gosto bastante. Vou espalhar essa base todinha. Já espalhei toda a base. Eu peguei aqui... Ó, meu nariz já começou a coçar. Vocês sabem que ele coça, né? Eu passo a base e meu nariz já coça, ó. Ai, que ódio. Essa base aqui é a cor terra, tá bom? Cor terra. Eu amo essa base da Shiny Colors. E agora eu vou passar um corretivo. Mais um corretivo líquido da Abelha Rainha. Ele acabou, tá? Então eu vou usar esse daqui. O tamanho já tá acabando. Já tá na rapa da rapa. Mas eu vou tentar usar ele. Olha, eu sinceramente escolhi um péssimo dia, uma péssima hora pra gravar esse vídeo. Porque, gente... Fica muito barulho. Ó, tô pegando com o dedo aqui porque eu não achei nenhum pincel, tá? Mas eu vou colocar aqui. E vou espalhar com a esponjinha. Eu tô sem espelho aqui. Tô com o visor do celular. Um espelho longe da minha penteadeira. Ó. Vou usar um pouquinho. E vamos usar o pó. Essa semana lá no meu Instagram, uma linda comentou. Ai, Surya, que saudade desses vídeos de maquiagem. Pronto, amiga. Eu voltei. Comenta aí. Ó, meu Deus. Olha isso. Tá? Esse quarteto aqui da Abelha Rainha. Eu não sei se você ainda existe ele. Vamos lá para os lançamentos. Vou passar o blush primeiro. Blush Seduction. Blush Sedução. Na revista ele é muito lindo. Ó, ele é esse tamanhinho. Ai, que fofo. Olha a cor. E essa cor mesmo que vocês estão vendo é um pouquinho só mais escurinha. Lindo, né? Ovinho. Ele solta bem no pincel, ó. Bem pigmentado. Que vocês estão vendo aí. Eu já amei essa corzinha. Ó. Ele não tá esfarelando aqui, sabe? Isso é o Seduction. Seduction. Tá bom? Tô passando com a pele molhada porque daí ele pigmenta mais ainda. Eu gosto de passar o blush antes do pó. antes de tudo. Eu vou colocar só um pouquinho aqui porque eu gosto. Assim. Gostei desse blush, gente. Achei ele muito lindo, a corzinha dele, ó. Né? Eu também adorei. Agora vamos para o iluminador. Lindo. Depois eu vou dar mais uma passagem do iluminador. Esse iluminador é o Entardecer. Ah, que lindo! Olha, ele é meio rosê. Gente! Olha! Que lindo! Vou colocar aqui. Nossa, ele é lindo! Gente, eu amei esse iluminador. Dá até para usar ele como sombra. Sabe que eu amo essas coisas, né? De ficar usando, colocando os produtos como multifuncionais. Olha como ele é pigmentado. Eu nem quero muito pigmento, gente. Nossa, ele é muito pigmentado. Amei ele. Dá até para usar como sombra. Vou deixar ele aqui porque pode ser que a gente faz uma arte. Gostei demais. E o pó? Deixa eu mostrar para vocês. Ó, esse daqui é o Porcelana 02. Olha aqui a cor dele. Tá vendo? Esse é o tom dele, ó. Porcelana 02. Aí, o Porcelana 05, que é 2, 3, 4, 5. São três números lá frente. Ó, a cor dele. Vocês estão vendo que não tem tanta diferença? Ó. Então, você imagina como deve ser o Porcelana 03, 04. É bem perto um do outro, né? Ó. Eu vou usar esse daqui embaixo dos olhos, tá? E esse daqui eu quero usar no rosto todo. Então, vamos lá. Vou abrir. Bem o lacre aqui dentro. Tirei o lacre. Aí, eu gosto de colocar o pó aqui na tampa. E vou passar com a esponjinha mesmo, tá? Eu passei base. Eu vou pegar aqui uma quantidade. Ele parece ser bem fino. Vou espalhar aqui. Fino ele é mesmo. Ó. Quero fazer uma maquiagem de reboco. Usar aquela base poderosíssima da abelhainha. Ela tá até até aqui. Essa base que eu gosto dela, ó. A escudo. Comenta aí se vocês querem. Vou gravar. Vou gravar por um novo. O que vocês acham? Gostei desse pó. Ele é bem, bem fininho mesmo, gente. É. Achei ele bom. Tirei o iluminador aqui dentro deles que eu não tava gostando. Ó. Mas aqui embaixo. Eu coloco aqui também. Tem uma espinha aqui, gente, ó. Meu Deus, às vezes quando não tem espinha. Gostei do pó, viu? Achei ele muito bom. Achei ele bem fino. Do jeito que eu gosto. Ó. Usei tudo, praticamente. Esse é o porcelana 02, tá? Que eu usei aqui embaixo. E agora eu vou pro porcelana 05. Que eu quero passar no restante do rosto. Tirando o lacre aqui. Tirei o lacre. Vou colocar aqui na tampa. Então, cuidado na hora de vocês comprem esses pós. Porque eu percebi que a tonalidade deles é muito próxima uma da outra, entendeu? Não que isso seja ruim, né, gente? Mas. Oi, menina, cadê o pincel de blush, Ellen? Ó, vou usar com esse pincel aqui mais gordinho. Vai dar muito certo, né? É, então, pro rosto todo. Olha, ele deu super certo na minha pele. Parece que quando a gente passa, ele fica mais escuro, sei lá. Ai, eu achei ótimo esse pó, gente. Chega muito perto do meu tom de pele. Então, eu gostei dele. Bem fino esse pó. Ele é muito fininho. Muito, muito fininho, gente. Ó, espalhei pro todo o rosto já o pó. Cobriu bem. Ele é fino, não incomoda. Nem parece que eu tô com alguma coisa no rosto. Adorei. E eu vou estar usando assim, né? Esse daqui, aqui embaixo dos olhos e esse no rosto todo, ó. A tonalidade um do outro. Cinco e dois, tá? O um deve ser bem, bem, bem clarinho mesmo. Ou não, né? Não sei. Um vanilla, talvez, né? Mas eu adorei, tá? Achei muito top. O blush também, o iluminador também gostei. E por último, temos um batom, mas eu quero passar uma sombra. Ó, gente. Eu vou passar esse blush líquido aqui, ó. Que ele também pode ser de sombra. Vou passar ele aqui no olho, tá? Eu vou esfumar com o pincel, ó. Vou usar ele como blush, como sombra. Olha que lindo. Ai, eu adoro esse produto. Ele é muito bom. Produtos funcionais, assim, né? Salva a nossa vida. Quando viaja, então, melhor ainda. Coloca direto. Vem com o pincel gordinho, ó. Ele esfuma muito bem. Quero fazer um delineado também. Será que eu ainda sei fazer um delineado, gente? Passando tempo que eu não faço delineado. Vou passar mais um pouquinho de blush depois. Vou fazer um delineado. Já volto. Não sei se eu consigo desse gatinho. Olha, ponto delineado, como é que tá, gente. Torta, ó. Tá vendo que tá torta? E é novo, tá? Acabei de abrir. Eu tô até comandado com o negócio. Veio quebrado. Vou passar uma máscara de cílios, que não é da abelha, mas é da odorata. Porque elas são primas. Tô com preguiça de passar máscara de cílios. Eu não sou mais da mesma. Vou passar um pouquinho aqui embaixo. E vou passar o batom, mas o batom ele é nude. Então eu vou... Vou passar um pouquinho mais no blush, pra aparecer um pouquinho mais. Vou pegar mais um pouquinho de blush. Vou colocar mais... Marcar mais um pouquinho aqui. E vou passar também mais um pouquinho de iluminador. Uma maquiagem bem simples, né? Eu queria passar o iluminador com pincel. Mas eu não tenho pincel aqui. Achei esse daqui, ó. Gente, esse iluminador é muito lindo. Juro. Achei ele divino. Vou colocar até um pouquinho aqui, ó. Olha que lindo. Lindo, lindo, lindo. Um pouquinho também. Um pouquinho também. Ele veio junto. Ele se chama nude. Placrado. Ai, que lindo. Olha a cor dele. Nossa, olha essa cor. Achei esse seu amigo em mim. Ai, na bala é lindo. Mas na minha boca eu acho que eu não gostei. O que vocês acharam? Parece que na minha boca ele fica laranja. O que vocês acharam? Bom, ele é bonito sim, gente. Ele é muito bonito, ó. Só não combinou comigo, eu acho. Mas tá bom. Eu gostei de tudo. Amei os pós. Achei ele muito lindo. Muito fácil de usar. Fininho. Me apaixonei no blush e no iluminador dessa linha. Gente, que coisa linda. Quem aí já tem? Vocês já estão usando? Ó. Blush, iluminador. Coisa mais fofa do mundo. Nossa, eu amei de paixão. O batom eu gostei, mas acho que em mim não fica... Fiz Natal. O batom eu gostei, eu não sei se eu gostei em mim. Sei lá. Mas eu gostei, achei ele bonito. Talvez se eu tivesse um contorno com a boca no marronzinho ia ficar melhor, né? Mas o batom ele é bonito sim. E foi esses produtos que a Vitória Distribuidora me enviou. E eu quis usar aqui com vocês, testar aqui junto com vocês. Faz tempo que tá no catálogo, né? Tem uns três meses já, porque o catálogo é de outubro, novembro e dezembro. Mas eu não tinha testado ainda, então eu adorei tudo isso daqui. Comenta se vocês já têm esses produtos, tá bom? Minha vida. Eu fiz uma amiga aqui bem simples. Eu fico aqui em casa à noite, mas testando, né? Blush, iluminador, batom e pó. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se vocês gostaram, se vocês já usam, o que vocês acharam. E é isso, minha vida. Tava morrendo de saudade de gravar vídeo pra vocês. Eu sinto muita falta realmente de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta bastante, tá bom? Tô gravando um vlog também do Natal. Mostrando minha mesa pausa, mostrando minhas coisinhas. Se você não for ao ar, vai ao ar. E é isso. Um beijo nesse coração cheiroso da minha vida. Gente, se encontra no próximo vídeo, que eu espero que seja muito em breve. Te aguardo aqui, tá bom? Beijão. Um lindo Natal, um lindo ano novo para todos. Até o próximo vídeo.